Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos apresentar a nova aquisição do canal, que é um gabinete da marca Cougar, o Panzer G. Antes de tudo, quero agradecer muito o meu amigo André, ele tem o Panzerevo, que é um Full Tower, esse eu queria muito comprar, eu vim num grupo de WhatsApp que nós participamos, era no mesmo grupo, e entrei em contato com ele e tal, e eu não estava achando esse gabinete dele, ele é bem mais caro, bem maior, principalmente para os lados, bem mais bonito também, e dele me falou, não cara, veja o Panzer G, que ele é muito bom também, não vai perder de tanto, pelo que eu vi realmente é a maior perda que ele vai ter em relação à largura, para mim acabou caindo na medida, porque com o monitor que eu também comprei, que eu vou mostrar assim que der aqui no canal, só falta eu terminar de filmar, ia ficar muito, não ia dar o espaço, ia ter que fazer outro móvel, então sem querer acabou caindo na medida. Veja, um gabinete, ele tem que atender o mínimo que ele caiba as peças que você vai querer pôr dentro dele, né, em questão de tamanho, e também um pouquinho de ventilação, eu que tenho um notebook gamer, eu já vi que jogar nele é complicado, porque ele é muito fechado, acaba esquentando demais, se você for jogar alguma coisa muito pesada, além das placas de vídeo serem muito fracas, né, uma 1050T, infelizmente é uma placa fraquíssima, né, dá para dar uma brincada, mas não passa muito disso, e já um computador gamer é uma coisa mais séria, acaba sendo um custo muito maior, só que também você, lógico, você pode escolher de acordo com o seu bolso, eu, sendo bem sincero, eu iria montar um gabinete bem normalzinho, assim, um pouquinho mais bonito ali, daqueles simples de ferro, mas não precisava de muito luxo, só ia tentar ver uma boa refrigeração, mas devido ao canal eu achei que valia a pena investir, ter uma coisa visual, assim, mais top, porque nas gravações vão ficar muito boas, que nem essa cadeira, né, poderia comprar uma cadeira presidencial, metade do preço dessa, ia me dar o mesmo conforto, mas, pô, na gravação do vídeo fica muito linda, sem contar que a cadeira é ótima, eu vou fazer um vídeo que a Dia é falando só sobre essa cadeira. Então, daí o André me falou, não, pegue esse, está mais barato, de repente você investe nos coolers melhores, pelo que eu vi, os coolers que vêm nele são medianos, né, em relação à qualidade, a desempenho, então, com a diferença de preço, eu acabei comprando os coolers e ainda sobrou um pouquinho ali, deu para jogar um pouquinho também na fonte, né, que eu comprei com uma certa sobra. Aos poucos, tudo que eu for comprando, eu vou trazendo aqui para o canal, e quando eu for pondo no gabinete, eu vou filmando para vocês poderem ir acompanhando. Então, um gabinete, quando você for comprar, não precisa ser o mais caro, não precisa ser o mais bonito, lógico que é legal você ostentar, né, quem não gosta, você ser metido é uma coisa, você ser orgulhoso do que você montou é outra, né, então, acho que tudo tem lá, digamos, depende muito da pessoa. Agora, eu, sendo bem sincero, eu estou comprando, comprei, né, um gabinete mais top, mais bonito visualmente, gostei demais, não me arrependo, mas, principalmente, que nas filmagens do canal vai agregar bastante, né, visualmente vai ficar muito bonito. E é gostoso, né, a gente ter uma coisa assim, um pouquinho mais bonita que o comum, né. Então, vamos agora mostrar, né, o unboxing vai ser bem rápido, daí eu vou mostrar mais ou menos, eu não vou nem falar de especificações técnicas, porque tem tanto canal top aí, gigante, fazendo isso de uma forma perfeita, embora eu até tenha um conhecimento informático bom, mas eu estou desatualizado, então, eu ia passar vergonha nessa parte. Eu vou fazer aquela coisa mais prática, vou tirar da caixa, vou mostrar, vou dizer, ó, aqui cabe tal coisa, aqui tal coisa, aqui é o espaço, e, lógico, né, quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que eu aceito, quem quiser sugerir alguma coisa, toda sugestão é bem-vinda. Às vezes a gente recebe uma crítica, né, ou uma ajuda, né, nesse caso acho que é mais uma ajuda, e às vezes a gente acaba não seguindo, mas aquilo faz a gente pensar a respeito e decidindo, de repente, sobre uma terceira coisa que a gente nem tinha pensado ainda. Então, quem quiser ir contribuir, né, não precisa ser doando, embora se quiser doar pro canal, eu aceito, tá? Mas, falando sério, quem quiser contribuir com informações, apoia tal placa, apoia tal coisa, essa marca é boa, essa marca não é, eu tenho essa, eu estou gostando, essa aqui eu tive problema, pode ficar à vontade, tá, toda ajuda será muito bem-vinda, mesmo que eu não siga, às vezes uma ajuda que você dá, me faz, puxa, ó, esse aqui não tem isso, mas ele é muito bom nisso, eu falo, puxa, mas isso daí é legal, e eu acabo indo para um outro, mas devido ao seu comentário. Então, vamos agora fazer o rápido unboxing de segundos, e mostrar realmente esse gabinete, eu comprei um monitor também, vou fazer o vídeo e vou postar assim que possível, por isso que eu estou errando um pouquinho, e vamos fazer então esse unboxing, e vou mostrar para vocês esse gabinete em detalhes. Então, vamos agora abrir a embalagem, como vocês podem ver, ele é bem grande, eu particularmente acabei comprando, um gabinete nesse porte, até devido ao canal, não que ele não seja bonito, até não que ele não valha o valor que é vendido, só que é complicado investir um dinheiro tão alto no monitor desse porte, né, então você tem que ver bem, se para você, um derribimento de monitor um pouquinho mais simples, não vai ter o mesmo espaço, a mesma qualidade, e vai te atender tão bem. O monitor é lindo demais, isso vocês vão ver no vídeo, e vou mostrar inclusive as medidas. Então, esse aqui é o Kougar Panzer G, com a iluminação de LED, depois ele vai ficar muito bonito. Esse gabinete, na minha opinião, se você não for usar fãs com iluminação, seja RGB, ou seja de alguma cor fixa, eu acho que ele acaba não valendo muito a pena, porque ele acaba se tornando caro, e ele vai ficar um pouco, digamos assim, ofuscado. Já com um pouco de iluminação, ou muita iluminação para quem gosta, já é um gabinete extremamente bonito. Nós temos aqui, então, ventilações pela parte lateral, depois eu vou mostrar para vocês que tem tela também antipoeira, e imantada, o que eu achei fantástico. Nós temos também aqui um vidro de proteção, e nós temos aqui também entradas de ar, e a mesma coisa, tela imantada. Já se quer a parte de trás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, então, espaços, né, para você pôr os seus PCIs. Aqui nós temos também a parte com vidro temperado fumê, tá? Eu entendo bastante de aquário, tá? Então, acho que não preciso dizer que eu entendo bastante de vidro. O acrílico, ele não é tão bonito, e o acrílico, se uma criança pegar um carrinho e passar aqui por cima, ele acaba arriscando, ó, que é pelinho. Já o vidro temperado, ele tem o risco de quebrar, né, ou tudo que é muito duro, não é tão resistente contra quebras, né, mas em compensação, ele é muito resistente a riscos. Então, para arriscar isso aqui, lógico que risca, mas não é muito fácil. O acrílico já risca extremamente fácil. Se você tem criança em casa, tem uma grande chance, em menos de um ano, você ter um gabinete totalmente arriscado. Então, leve muito isso em consideração. Acho que mesmo se eu fosse solteiro, não tivesse filhos, eu não compraria um de acrílico. Pegaria até um de plástico, tá? Mas acrílico é complicado. Aqui, então, é a parte onde você vai esconder toda a tua afiação, e vai ficar bem discreto. E essa aqui é a parte onde você pode escolher e deixar totalmente apagado, e só com iluminação na frente, ou você pôr alguma coisa de iluminação também de luz, e com isso você conseguir mostrar o interior do seu gabinete. Confesso para vocês que eu acabo preferindo um gabinete mais discreto, mas olhando algumas montagens de amigos, eu não vou fazer RGB, tá? Eu acho muito chamativo, mas não acho feio. Mas eu vou fazer uma montagem tendendo mais para o vermelho. E depois vocês vão acompanhando no canal, né? De acordo com... Assim que eu for comprando, né? Acessório por acessório. Então, aqui na frente, nós podemos ter três coolers, que já vem com ele, de 120 milímetros, ou dois de 140. Esses aqui são medianos, tá? Eu vou trocar, vou pôr também vermelho. Eu acho que se você deixar sem luz, eu não sou muito de luz, mas ele acaba ficando muito apagado, por ter um vidro fumi, acaba não valorizando o produto. Você pode também pôr RGB, tá? Mas eu vou optar pelo vermelho, uma coisa um pouquinho mais sóbria. Aqui você também pode tirar esses coolers, e pôr um sistema de refrigeração, né? Pode pôr um radiador de até 360 milímetros. Então, essa daqui é considerada uma midi tower, tá? Só que ela perde muito pouco para uma full tower. Ela perde para aquela full tower, né? Da própria Cougar, ela acaba sendo um pouquinho mais baixa. Na largura, que daí ela perde bastante, tá? A outra tem mais ou menos tudo aqui. E no comprimento também vai dar alguns centímetros. Então, ela perde, se eu não me engano, acho que quatro, uns três ou quatro. E aqui do lado é sete, daí dá uma diferença muito grande. Então, aqui fica muito legal, né? Você pôr, de repente, um radiador. Eu ouço muito falar que o radiador na frente acaba sendo superior a se ele ficar em cima. Aqui você pode contar, falando em questão de HDs. Aqui você pode pôr dois HDs de 2,5 a 3,5. Aqui você pode pôr dois HDs SSD. E aqui nós temos mais dois HDs SSD. Então, o SSD, no total, você consegue pôr quatro ou seis, né? Ou quatro e dois de até de 2,5 ou 3,5. Em relação à placa-mãe, você consegue pôr até a CBS. Só para você ter uma ideia do tamanho que você vai ter de espaço para pôr placa-mãe. Eu acredito que são praticamente, ó, de um pino até o outro, ó. São ali uns 30 centímetros. E aqui você acaba tendo, ó, uns 27 centímetros. Pra você pôr uma placa de vídeo, você acaba tendo, ó, ali. Deixa eu medir aqui o tamanho total, ó. Você acaba tendo, ó, 41, praticamente 41,5 centímetros pra você pôr uma placa de vídeo. A parte aqui, você ainda pode pôr um cooler, tá? De 120 aqui. É um radiador, né? Um water cooler, né? Um radiador aqui de 120. Aqui você consegue pôr o cooler, né? De 120. Nós temos aqui o espaço pra sua fonte, ATX, né? Só pra vocês terem uma ideia do tamanho. Você acaba tendo, ó, uns 9,5 centímetros por 17. E se você precisar que a fonte entre nessa entrada aqui, né? 15,2 por 9,1. Então vamos agora ver o tamanho, né, dele. 53 centímetros. Aqui na largura daria mais ou menos aí uns 21, 21,5, tá? O que eu achei interessante aqui também é que a tela, ó, nós temos então uma tela aqui, e essa tela, ela é imantada, ó. Pode ver, ó, tá? Ela tem imã. Então só pra vocês darem uma olhadinha. Essa aqui é a tela. Já vai ajudar bastante ali com a poeira. Olha ali os, as fãs, né? Os ventiladores. Daí na parte aqui em cima, depois eu mostro, né, por fora, nós temos também a mesma tela. Aqui ela é imantada, tá? Ela sai por cima. Eu até poderia desmontar aqui pra tirar pra vocês e mostrar, tá? Mas não vou mexer agora. Mas aqui vocês têm uma visão de cima. Veja que vai ficar bem protegido as fãs. E aqui na frente você tem o botão de power, o botão de reset. Nós temos duas USBs 2.0, duas USBs 3.0. Aqui entrada pra microfone e saída pra fone de ouvido. Só mostrando a parte de baixo. Então aqui nós temos, né, uma tela também vazado. Aonde vai ficar a nossa fonte, né? E aqui nós temos uma telinha também. Aonde você pode pôr mais um cooler, né? Ou até mesmo um radiador, né, de 120 milímetros. Ou cooler de 120 milímetros. Pra finalizar, aqui uma visão de cima do gabinete. E daí lógico, né, cada coisa que chegar que eu for pondo nele, eu vou mostrando aí pra vocês do canal, né? Pra vocês poderem acompanhando. Aceito sugestões, tá? Eu fiz ciência da computação na Federal, pra vocês terem uma ideia. Só que faz tantos anos, né, que eu não trabalho mais na área, que eu acabo não entendendo muito. E informática, infelizmente, evolui muito rápido. Se nós não estivermos acompanhando, nós ficamos totalmente desatualizados. Então eu comecei a pesquisar novamente, mas aceito aí sugestões. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido mostrar o gabinete de uma forma um pouco diferente. porque em questão de especificações técnicas, já tem muita coisa superior aí no YouTube. Então, um abração a todos. Até o próximo vídeo.